Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. Nesse vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar ensinando a como desenhar passo a passo mais um olho de anime aí, né? Esse vai ser o olho do Izuku Midoriya, tá bom? Se quiser ver mais vídeos assim como esse, não esquece de clicar aqui em cima nesse cardzinho e aqui tem vários desenhos de como desenhar olhos de anime passo a passo, beleza? Não esquece também de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal, é importantíssimo a sua inscrição para que eu possa continuar trazendo os vídeos e para que você não perca os vídeos também, tá bom? Não esquece de ativar o sininho, ok? Então bora pro vídeo. Vamos lá então, pessoal, iniciar aqui o desenho. Hoje eu vou fazer aqui, vou usar o lápis 2B da Faber-Castell, tá? Para começar o esboço aqui do personagem, né? Não é apenas o olho dele, tá pessoal? Vamos começar com um círculo nesta região aqui, ó, para a gente ter uma base, tá? De onde vai ficar o olho do personagem, vai ficar nesta parte aqui, tá? Vamos lá então. Primeiro que a gente vai fazer aqui, pessoal, vai fazer uma linha nesta parte de cá, ó. Faz uma linha aqui para cima, mais ou menos até aqui, tá? Deixa essa parte de cá mais fina e a parte de baixo um pouquinho mais grossa também, tá? Nesta base é assim, ó. Aqui assim a gente pode fazer uma pequena curva para cima, tá? Essa aqui seria a parte da sobrancelha dele, tá? Então a gente vai só deixar um pouquinho mais grosso aqui assim e a parte de cá um pouquinho mais fina. Beleza, é isso aí. Bem nessa parte de cá a gente vai fazer um círculozinho oval. Não muito grande, tá? Porque essa daqui é a parte de dentro do olho, né? Aquela bolotinha que fica grana do olho. Até aqui assim mais ou menos, tá? Feito isso, a gente vai fazer agora um círculo aqui dentro também, ó. Círculo oval novamente. A gente pode pintar de preto, né? A parte de cá. Deixa um pouquinho mais grosso aqui e beleza. Temos aí já a primeira parte do olho. Continuando agora aqui, a gente coloca uma linha nesta parte de cá, ó. Até chegarmos mais ou menos aqui. Deixa um pouquinho mais grosso a linha da parte de cima aqui. E na parte do lado de cá a gente faz a mesma coisa também. Só que agora a gente vai levar esta linha mais arredondada, tá? Faz a linha pra cá. A gente vai só chegarmos mais ou menos até aqui assim, pessoal. A parte do olho dele. Vai levando, ó. E vai circulando, né? Até chegarmos mais ou menos aqui assim. Lembrando que a parte de cá sempre é um pouquinho mais grossa, né? Tô fazendo aqui até chegar na base final aqui do olho. Se tiver dificuldade, você pode ir pausando o vídeo, tá, pessoal? Faz devagarinho que você vai conseguir, eu tenho certeza. Mais ou menos assim. A gente vai retocar um pouquinho mais aqui a base do círculo do meio. E é quase isso aí, pessoal. Feito isso, então, a gente vai só finalizar aqui essa parte do pedacinho aqui da sobrancelha. Pra deixar um pouquinho mais grossa, né? Pra gente saber onde é que vai ficar também aqui a parte da sobrancelha. Bem simples mesmo. Isso aí, pessoal. Mais ou menos isso aí já é o olho do Izuku Midoriya, tá bom? Vou colocar uns fios de cabelo aqui também. Pra ficar mais... Ser mais reconhecido, né? Pelo personagem aqui, né? Que você... Fica mais parecido com o personagem também. Não apenas o olho, né? Eu coloco uma linha aqui, ó. Subindo. Aqui assim, mais ou menos. Colocamos mais uma outra linha aqui pra dentro também, ó. A gente faz esse encaixe aqui. E essa linha de cá, ela vai subir um pouquinho, ó. Subindo aqui, ela vai encaixar na parte de... Ah, ó. É aqui assim. E é isso aí, pessoal. Vamos usar as bases aqui. Vamos colocar mais uma linha pra cá. A gente identifica melhor também o personagem, né? Mais ou menos assim. Beleza. Então, nessa parte de cá, a gente pode estar apagando, né? Porque aqui vai ter o cabelo dele. Então, a gente apaga aqui. Ok? E vamos apagar aqui também, ó. E aqui também. Vamos agora só terminar, finalizar aqui essa partezinha de cá. Também. Já temos aí o olho do Izuku Midoriya praticamente pronto. Vou colocar até mais uma linha aqui. Eu sei que é só o olho, pessoal. Só que eu me empolgo aqui em fazer o personagem. Acabo fazendo mais coisas também, né? Vou colocar uma linha aqui, ó. Sem encaixar aqui assim. Acho que agora é isso, né? Não vou me passar demais aqui também. Fazer mais do que apenas o olho do personagem. Eu vou usar a canetinha Nankin, tá? Fazer toda a parte da finalização, né? E assim que eu finalizar, eu volto aí, ok? Bom, pessoal, finalizamos aí, então, o olho, né? Do Izuku Midoriya, tá? Vou estar colorindo agora o olho aqui pra vocês. Não esqueçam, pessoal, de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder os próximos vídeos. Também, comente aqui embaixo qual é o próximo desenho que você quer que eu faça aqui de olhos de anime, tá? Ou qualquer outro desenho que você quer que eu faça aqui no canal também. Dê uma olhadinha nas playlists aqui embaixo na descrição. Tem várias playlists de vários animes pra você aprender a desenhar passo a passo, beleza? Forte abraço e até o próximo vídeo. Ui! Tchau, tchau! E aí